Tô chegando! Boa tarde, minha querida! Eu passo uma semana onde você fica na saudade. Eu também fico na saudade. Mas eu te vejo também todo dia. Você já sabe que o Jurandir é um grande artista. Essa do ET ficou ótima. Minha casa! Um grande beijo pra todos do Vogue Cap. E amanhã tem sorteio. Menino, até eu vou participar. Menina, tá saindo prêmio só pra nossa região. Tá uma maravilha. Grande abraço. Precisamos trazer o povo aqui no seu programa, né? Claro, já falei. Venham! Mas eu voltei. Tô aqui hoje de novo. Não canso de dizer. Meu filho, a gente nasce, cresce com a vontade de ter o quê? Nossa casa própria. E qualidade de vida. A CW vai resolver o seu caso. 10 anos no mercado aqui na região. CW lançando a CW Empreendimentos. Lançando em Governador Valadares. Há 5 minutinhos do centro. Paradiso. Condomínio Jardim. Vamos pensar assim, né, Tessa? Ah, esse negócio de alto padrão, de luxo. Minha bolsa não dá pra isso, não. Não dá pra isso. É de alto padrão. Mas olha o preço, ó. Pequenininho assim. Todo mundo pode pagar. São 33 hotes. Com as ruas todas monitoradas. Com câmeras de TV. Então você pode acessar as câmeras de onde você estiver. Playground. Campus for Site. Portaria aí, olha. 24 horas essa portaria, Tessa. Segurança máxima. Segurança máxima. Longe de enchente. Olha aí, gente. A quadra do Futebol Society. Essa área aí tem um lugar pra você fazer uma caminhada em volta de um lago maravilhoso. Uma nascente. Um cinturão verde. Você vai respirar ar puro. Ai, que cheirinho de verde. Que delícia, gente. Imagina você há 5 minutos de Valadares achando assim, ah, eu moro no meio à natureza. Em meio à natureza, né, Tessa? É morar no campo e dentro da cidade. No campo e dentro da cidade. 5 minutinhos, quer ir no supermercado, tá aí pertinho. Quer ir num shopping, tá pertinho. Olha pra você ver. CW Empreendimento. Olha, plantão em Valadares. 33-8827-9487. Então você não pode deixar de ligar. 33-8827-9487. Tessas, lotes pra pagar em até 80 vezes. Uai, menino, mas e é muito caro? Que caro, Tessa, lotes a partir, sabe de quanto? De 60 mil reais. Ai, assim até eu posso. Todo mundo pode. Uma promoção aqui, olha. Somente pro mês de julho agora. Comprando o seu lote, uma pequena entrada. Sabe de quanto? Quanto? Cinco. Cinco mil? Gente, é hora de investir. E oitenta meses? Porque se deixar passar, vai perder o bonde da história. Não, eu já conheci muita gente que fala assim, gente, eu tinha um dinheiro guardado e não comprei, agora eu passei, tô vendo essa coisa linda. E vai ficar muito mais caro? Aí depois a coisa vai valorizar demais. E a CW não fica só no loteamento, não. Não? Tem uma surpresa hoje. É. O CW falou assim, vai lá e conta no programa da festa. Sabe o que que é? As casas. Ah, vai construir casas também. Casa de alto padrão. Todas as casas com aquecedor solar. Olha que beleza. Porcelanato na sala copa. Suítes. Sabe com o que? Closets. E banheira. Ei. Eu disse banheira. Muito bom. Casa... Até três quartos, viu? Todas com... É, de dois andares. Outra coisa. Olha os preços, Tessa. Você não vai acreditar. Casa de noventa mil, entrada de trinta mil e oitenta de setecentos e cinquenta reais. Mas isso é preço de casa popular? Casa popular. Casa de cento e dez mil, entrada de quarenta e cinco. Oitenta e cinco. Oitenta de oitocentos e treze. Mais uma casa aqui, ó. De cento e quarenta mil, entrada de sessenta mil, oitenta de mil. Gente... Grande investimento esse. Agora, outra coisa. A pessoa fala assim, ah, mas eu não vou poder comprar isso porque eu não tô conseguindo seguir as exigências do banco. A CW tem financiamento próprio. Próprio. Não consulta a Serasa. Não? Não. Não consulta a SPC. Se a pessoa estiver bem encrencadinha assim. Mas o financiamento é da própria CW. Ah, tá. É próprio da construtora CW. É, gente. Então, eu acho que é hora de vocês anotarem rapidinho esse telefone repetindo. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Explicar. O Paradiso de Armin... Ah, já está lá. Ele não tem registro como loteamento. Não. Ele é sim como a área que está sendo transformada em condomínio, que é um regime diferente onde os moradores são os donos. Ah, entendi. Inclusive das ruas. Das ruas também. Tudo. É dono de tudo. Então, e o condomínio é alto? Preciso desse tamanhozinho. Ai, que boas notícias. Você volta ainda. Eu volto pra falar mais sobre o condomínio para o Jardim. Fale mais. Mais gente precisa conhecer este grande empreendimento. E estão lá esperando o seu telefonema. 33, que é aqui em Governador Valadares, 8827-9487. Tessa, o pessoal comprou ótimo, um recadinho aqui. Poderá construir aqui, começar a construção, pode começar a partir de 1º de agosto. Já com asfalto, já com tudo lá, com água. Então, é o seguinte, o Paradiso prometeu entregar a infraestrutura num prazo determinado que eles deram a entregar antes. Entregar antes? Sim, rua, tudo. Isso é que é a credibilidade de anos no mercado, né? Dez anos no mercado. Posso voltar daqui a pouquinho? Volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tá bom, meu querido. Isso. E daqui a pouco a gente volta. Nós teremos a Arte Cozinha Coelho Diniz, que está de mais hoje.